Fala galera, eu sou o Brunauts, acabou de chegar o e-mail da Gossip Girl. Isso mesmo pessoal, será que esse spoiler está quente? Será que a gente tem informações adicionais, além de novos itens no PKXD? Será que vai vir outfit de boiadeira nesse spoiler e também alguma coisa relacionada à Gravidade Zero? Quem sabe, hein? Tudo é possível. Então antes de começar a ler esse e-mail, deixa teu like no vídeo, se inscreva no canal. Se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Bom galera, minha voz ainda não está das melhores, mas a gente não pode pular o e-mail, o spoiler da Gossip Girl. Vamos aqui para a torre de informações e vamos conferir essas notícias aqui, sempre de frente para o robôzão. Então bastante like nesse vídeo para que a gente tenha boas notícias, positividade, se inscreva no canal, deixe seu like. Vou pegar meu smartphone e vamos conferir essas notícias. Eita trembão! Olá Brunauts Mega! Olá Gossip Girl! Essa temporada na fazenda está sendo uma delícia. Estou conseguindo relaxar, cuidar de minhas plantações e ainda ficar de olho nas novidades que vêm por aí. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar tudinho com você. Oh potência! Cuidar da terra antes do plantio dar um trabalhão, mas com a ajudinha extra tudo fica mais fácil. Então se liga no que está chegando. Um trator super maneiro para facilitar o dia a dia e também para arrasar na XD Racer. Quem disse que veículos da roça não são máquinas de corrida? Eita meu! Esse trator tem um motosão que ignora qualquer gosma verde na pista. Agora sim, vou deixar todo mundo comendo poeira. Olha só galera, que legal mano! Então quer dizer que o trator aqui do PKXD, o novo veículo, ele vai ignorar aquelas gosmas verdes que a gente tem no XD Racer. Ou seja, se a gente passar, de acordo com o spoiler da Gossip Girl, passar em cima da gosma, né? Então a nossa velocidade não vai ser reduzida. Faz sentido até porque o trator tem força e é para andar na areia, para andar no lamaçal. Ele é bruto mesmo, o sistema é bruto rapaz. É isso aí, é disso que eu estou falando PKXD. Então está aí, o novo trator, o novo veículo no PKXD. PKXD, maravilha né galera? Então olha, o detalhe aí do novo veículo. Se vocês quiserem voltar aí o spoiler, só dá um stop ou volta aí o vídeo, beleza? Vamos continuar então, lendo as notícias. Vamos nessa, vamos embora mano, que deve ter muita informação. Festa na roça é pra lá de barão. Quando a festa na fazenda rola, é importante se vestir bem. E pra curtir as festividades caipiras, tem um novo outfit chegando com a moda mais requintada do momento. Muito xadrez azul, remensos de tecido e aqueles laços que não podem faltar. Olha a chuva no PKXD. É mentira, ainda não foi dessa vez né? Novo outfit na área galera, então pra vocês darem uma olhada. Vou tentar ampliar o máximo aí, sem distorcer. Beleza, olha só que da hora. A gente já tinha falado pra vocês sobre esse outfit. E parece que tem um balão né mano? Será que esse balão vai ser um item que a gente vai segurar e voar por aí? Será que é um novo item aqui de jogador, de avatar e não apenas de decoração de casa? Meu Deus! E nesse novo outfit, estou percebendo que a menina tem um laço na cabeça, como ela falou no spoiler. Tem um novo sapatinho, um vestidinho novo. Então tem o da menina, tem o do menino também né? Que a gente estava dando uma olhada. Vamos conferir aqui se tem o outfit do menino. É isso aí galera, então está aqui ó, o outfit do menino. O do menino, ele lembra um pouco com aquelas caixas né? De jardineiro, o chapéu dele de palha. Mas eu estou vendo uma botinha nova. Estou vendo um paletózinho escolado. Ó, o X-Dimer tem um paletó que lembra um pouco isso aí hein? Não sei se é por isso que o X-Dimer estava aparecendo nos spoilers. Estava aparecendo aí com os administradores, tirando foto. É, quem sabe né? Tudo é possível. Olha só galera, então tem uma mochilinha atrás nas costas dele também. Vocês estão percebendo aí no spoiler. A calça tem os emendos, como a Gossip Girl disse. Legal, gostei desse outfit. Mas e aí? Será que tem mais informações no meio? Eu estou ansioso. Vamos continuar, vamos continuar. Bora pro bailão no estilo Soul. O que é isso na minha bota? Eu não acredito no que eu estou vendo aqui embaixo galera. Olha isso. Pra fazenda ficar completa. Lógico que não pode faltar a roupa de vaquejado. Ai sim, é disso que eu estou falando. Chama Tarsís do Acordeon. Chama Zé Vaqueira aí meu amigo. É isso aí mano. Finalmente vou realizar meu sonho de ser vaqueira com essa nova caixa surpresa. Cheia de itens e outfit. Super bacana. Olha isso galera. Meu Deus, amplia aí produção. Galera, olha essa caixa. Olha esse outfit novo. Mano, caraca, essa atualização está incrível. Uma das melhores. Olha essa calça mano. É uma calça de vaquejado e ao mesmo tempo de boiada, né? De boiadeiro. Mano do céu. Que isso velho. Me lembra? Tá lembrando o Barretão, hein? O velho Barretão. Meu Deus do céu. Que look top mano. E essa caixa está espetacular. Será que tem informações sobre essa caixa? Será que é da Natana? Essa caixa surpresa? Eita, que massa mano. Bom, vamos descer aqui e ver as informações. Vai tentar a sorte forasteira? Nossa, essa temporada na fazenda é cada vez melhor mano. E se estamos na metade, ouvi dizer que alguém encontrou um violão perto da venda na vila. Vou investigar para ver se descobro algo sobre isso. Espera aí. Ouvi dizer que alguém encontrou um violão perto da venda na vila. Vou investigar para ver se descobro algo sobre isso. Xuxu Gossip Girl. Um olho no galinheiro e outro na fofoca. Galera, vamos dar um pulinho lá na vila, na parte de violão, para ver se a gente encontra alguma coisa. Vai que eles lançaram algo aí, né? A gente não viu. Entrando aqui no PK-XD. Estou dando um pulinho aqui, ó. É bem por aqui, né? Que eles falaram sobre violão. Aqui, olha velho. Será que já está disponível e ninguém percebeu? O violão que tem um modão de viola aqui, né? Deixa eu ver. Opa, não temos. Será que vai chegar um novo item, um instrumento musical aqui para a gente comprar? Atualmente, o PK-XD tem de viola, né? De violão. Esse aqui, eu acho que eu até tenho aqui. Claro que eu tenho. Eu tenho todos os itens, né, Bruno? Espera aí. Agora, cadê? Aqui está, galera. Meu Deus, vai chegar um novo? Será? Eles não mostraram o outfit de boiadeira. Não mostraram. Teve imagem vazada, mas não mostraram. Então, tem mais um spoiler aí de fazenda, galera. Então, semana que vem, deve ter mais coisa. Deve ter o da boiadeira. Deve ter um novo instrumento musical. Quem sabe esse instrumento chegue até essa semana mesmo. Tudo é possível. Meu Deus do céu. Que loucura está essa atualização de fazendinha aqui no PK-XD. Bom, então, spoiler lido para vocês. Imagens mostradas. Nova caixa surpresa. Novos... Os itens de decoração também não falaram. Então, é bem provável mesmo, galera. Que tenha um próximo spoiler com mais coisas aqui da fazenda. É provável que sim. E a gente mostrou hoje, no meu segundo canal, eu consegui flagrar esses itens aqui. A cestinha, mesa, outras coisas dentro da casa do Lelis. E isso, galera. Eu consegui gravar a casa do Lelis com esses itens dentro. Então, se você não viu o vídeo do segundo canal, corra para ver que tem informações adicionais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. Essa caixa surpresa eu tô curioso, hein? Valeu, galera. Tá? Tchau. Tchau, 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 mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri